A Correds é a história viva da corrida ao longo do século XX. Então quando a gente fala do esporte, dos ingleses, das apostas, quer dizer, quem começou a correr na África do Sul, mentira que tem africano, eram os ingleses e que mudaram pra lá. Até hoje é muito impressionante o número de gente que vem da Inglaterra, da Nova Zelândia, da Austrália. Na origem, as corridas aconteciam entre cidades. E a história da Correds é exatamente, quer dizer, um soldado que teve na guerra, que foi ferido no caminho e teve muita dificuldade. E sim, pela lei da guerra ele teria sido abandonado, quer dizer, ele era um ferido, ele andou um pedaço, ele não aguentava mais, e um outro amigo foi levando. Então, em homenagem aos companheiros de guerra, ele idealizou essa prova. E aí as histórias do começo da Correds são deslumbrantes, porque ele morava em Pietermaritzburg, que é uma cidade no alto da montanha, quase mil metros de altitude, e chamou os amigos pra correr até Durban, que é na costa. E esse percurso são mais ou menos 90 quilômetros. Então, nos primeiros anos, o idealizador da prova, ele tinha, que eu vi, sabe como é? Ele tinha seis filhos, e ele mobilizava os filhos todos pra trabalhar na organização da prova. Um dos meninos ia com uma prancheta, de casa em casa, onde estavam os corredores, e as pessoas tinham que assinar que tinham sido acordadas. Se ela perdeu a marcar, o problema é dela, mas ela foi acordada ao horário. Um dos meninos dirigia um caminhão, que em linguagem do Cerro 21 ia chamar guarda-volumes. Mas é isso, ele ia no caminhão e falava assim, jogue as balas aí, e reculia. O próprio vi, claro, a mulher dele preparava algumas coisas no café da manhã pros corredores. A primeira prova foi de Piedermaritzburg pra Durban, que era no litoral. E aí, o prefeito de Durban disse, bom, então o ano que vem vamos celebrar pra fazer o caminho inverso. E até hoje existe essa alternância. Então, um ano, a prova vai de Piedermaritzburg pra Durban, que é o que a gente chama de Down, ele desce e no ano seguinte ele sobe a montanha, né? São quase mil metros de altitude de diferença. Agora, a prancha é que o primeiro colocado, leve, entregue uma carta do prefeito da cidade onde foi dada a largada pro prefeito onde foi dada a chegada. O primeiro carregava de fato. E hoje eles entregam, a poucos metros do final, uma cartinha, uma saudação. Quer dizer, está preservado pra que ele cumprimente o prefeito da cidade que vai receber os corredores. Então, em termos de cerimonial, tem muitas coisas. O primeiro grande ganhador da Contes foi o Sr. Arthur Newton, que ganhou cinco vezes a prova. Em homenagem ao Sr. Arthur Newton, dizem que ele tinha um ponto na estrada em que ele sentava pra descansar. E o lugar é conhecido como Arthur Seat. Então, as pessoas devem passar por esse lugar e cumprimentá-lo. Então, é um good morning, sir. Que é a certeza de que você vai terminar bem a prova. E a certeza de que você vai terminar bem a prova.